A mensagem é para quem tem fé. Quem tem fé não duvida, muda a vida e acerta o pé. Se não crer, as coisas continuam como são, nada muda. Então, sabendo que cada um tem um magnetismo, pensamento é o alfaiato do destino, já diz o povo. Só que as pessoas não se atentam ao que vão pensando. Aquilo que você vai alimentando no dia a dia. Pensamento de doença, de derrota, de fracasso, até pensamento de obsessão. Tem muitos que atraem os obsessores sem perceber. São as pessoas que vão sempre falando que tem alguém fazendo alguma coisa contra mim. Tem alguém me perseguindo. Alguém deve ter feito alguma coisa. Cria-se esse magnetismo e começa-se a atrair essas formas obsessivas que vão causando uma confusão tão grande em sua cabeça que você pode destruir a sua vida. Você acaba com tudo. E você não percebe que é você quem tem esse poder de atrair quem que você queira que ande contigo. Quando cada um conhece essas leis, essa forma que rege o universo, e vai tirando esse orgulho todo de achar que sabe tudo. Que todo sabe tudo, acaba sempre perdendo tudo. Acaba sempre complicando a vida. Porque não sabe que o orgulho está ali à frente fazendo você ficar cego e surdo e não aceitando ajuda como tem que ser. Você sabe que o mal e o bem atraem aquele que está aí. Se o pensamento é o alfaiato do destino, preste atenção no que você pensa durante o dia. Preste atenção no que você vai pensando. Se você pudesse gravar seus pensamentos, depois pudesse ouvir, você ia ficar horrorizado. Por que as coisas não dão certo? Falta de concentração. Falta de empenho em se mudar. Falta de humildade em reconhecer que está errando e alimentando o erro. Alimentando o fracasso. Alimentando a obsessão. Pensamento é um canal de força. Pensamento é a voz do Espírito com os Espíritos. Você vai atraindo esses seres sem perceber. E você vai entrando nessa vibração deles sem perceber. Quando você percebe que você está descrente, está infeliz, não faz mais nada que possa ajudar você a reescrever a página da sua vida. Sabe que... A frase é correta. Quando você não souber o que falar, faz uma prece. Quando não souber o que fazer, faz uma prece. Quando você não sabe onde faz uma prece. Por quê? A prece mostra a sua humildade ao que você quer receber daqueles que estão no mundo maior, que a prece, é Deus. Quando você não faz uma prece. Quando você não faz uma prece, quando você não faz uma prece, você fica sujeito a todas as influências ruins. É o que vai detonando a tua vida. Todo trabalho que é ensinado é para cada um encontrar o caminho de volta, ao equilíbrio que precisa, para não mais sustentar magia, macumba, perseguição, amarração, ódio, raiva, desprezo, incompetência. São essas energias que ficam em você. Esse sentimento de incapacidade. Mas quando você não tem capacidade, você faz uma prece, você vai ser preparado para isso. Já não foi dito que o medo é apenas a insegurança que você tem sobre você mesmo? Você não tem certeza se você realmente é o que você pensa ser? Não é porque você estudou, tem um diploma, que você sabe tudo. Então, quando você tem medo, você está inseguro. E quando você está inseguro, você não tem mais certeza de nada. Aí você tem dúvidas sobre os passos que você vai dar. Não adianta você dizer que tem fé e não exercer a fé. A fé é um ritual que tem que ser praticado todo dia. Assim como você estudar, não adianta você deixar o livro fechado e você fala, eu quero que o conhecimento que está no livro venha para a minha cabeça. Se você não abrir o livro e ler linha por linha com atenção, você não vai conseguir absorver os ensinamentos. Tudo aquilo que você bota na sua cabeça que é difícil fazer, você está mostrando a sua incapacidade, a sua falta de humildade, de querer aprender. E se você não souber, faz uma prece e pede ajuda para os espíritos, para Deus, para que você seja ajudado a entender o que está escrito. Se começar a ler alguma coisa, não entender, bulhufas daquilo, para, faz uma oração. E se tudo que você for ler, você não consegue entender nada, para, faz uma prece, tem uma coisa errada com a tua cabeça. Onde a sua capacidade de armazenar informação está nula. Você sabe que a maior parte das pessoas que têm esses problemas, elas estão com o corpo num lugar, a cabeça no outro. Você está querendo ler, mas a cabeça está pensando em outra coisa. Então, antes de você se aventurar a fazer qualquer coisa, você precisa tirar esses nós, você precisa resolver a sua vida. Não adianta você querer que a sua vida melhore. Você está fazendo uma coisa pensando em outra, você faz tudo mal feito, aí não funciona, não dá certo. Por que os espíritos fazem tudo isso para vocês? Olha, toma ouro monatômico para a sua memória e vai renovar suas energias para aumentar a sua disposição. Aí você vai, não toma. Manda você tomar uma energia para você melhorar ali a sua circulação, o seu físico. Para você não sentir dor, não sentir preguiça, não ficar com aquela abrição de boca. Então fica aquele bocejando, bocejando, bocejando. Ou seja, você está rejeitando aquela vibração que está ali, não está percebendo. Olha o espírito, fala, faz um banho. Faz um banho de erva, aí você fica com preguiça de fazer, não vou fazer agora não. Ah, vou fazer depois. E você não faz. Ele pede, acende uma vela, que a vela, ela tira e mostra que tem miasmas ali. Os espíritos, quando você acende uma vela e faz uma prece, aquilo não é só um fogo, ela irradia a energia do espírito que você fez oração. Por isso que faz oração a Deus. Então, quando você quer que as coisas ruins se afaste, você tem que fazer a sua parte. Agora, se você não faz, ah não, o baiano vai vir aqui me ajudar, uma ova, não vou não. Faz a sua parte. Já estou lhe dando todas as orientações que é para você fazer. Você pensa que o espírito fica ali de braços cruzados esperando, o espírito está ali de braços cruzados, esperando você, ah, eu já falei, ele que se dane agora, eu já ensinei. Não. o espírito vai fazer a parte dele que existem outros problemas que estão causando essas aproximações ruins em cima de você. Então as pessoas querem aprender as coisas, só que não se preparam. Elas querem que os negócios deem certo. Aí o espírito fala, olha, tu pega o nome das pessoas ali, põe ali debaixo da vela, faz uma prece. Só que tu faz as coisas meio de qualquer jeito. Ah, deixa eu fazer logo isso aqui. O que o baiano pediu que lá na segunda-feira eu tenho que ir lá falar com ele. Aí se eu não fizer, ele vai me encher o saco, eu não estou a fim que ele me enche o saco. Ou seja, não adianta fazer de qualquer jeito. Todas as coisas têm um ritual para ser feito. Você chega assim e fala assim, mulher, vamos casar. Entra na igreja, padre, vem cá, ó, casa aqui. Não tem todo um ritual para você se preparar para casar? Você vai abrir uma empresa. Ah, eu vim aqui, onde é que é? Aqui no cartório, aqui que você vai abrir a empresa aqui. Eu vou ali no contador, contador, faz uma empresa aqui para mim agora. Ele não vai te passar um ritual para você fazer? Vai buscar os documentos, vai buscar as suas comprovações. Tudo é isso. e para resolver os problemas que estão amarrando a tua vida é a mesma coisa. Por que a vida está amarrada? Quem amarrou a tua vida? Na maioria das vezes é você. Na maioria das vezes é você que cria as amarras para a tua vida. E o que é pior? Ah, tu fica meio revoltado com as coisas? Esse espírito de revolta vai atraindo outros espíritos revoltados. Vai fazendo você ficar mais revoltado ainda. aí quando vem um espírito e passa um ritual para você fazer? Para você cuidar de você? Tu acha ruim? Com coisa que é o espírito que vai ganhar alguma coisa com isso? O espírito não é nada com isso, não. O espírito evolui. Quanto mais pessoas ele ajudar, mais ele vai evoluir o que ele ensina você a fazer. Olha, você sabia que quanto mais você ajudar as pessoas mais você vai evoluir? Aí você fala não, eu preciso me ajudar primeiro. Olha o egoísmo, né? Primeiro eu preciso ficar muito bem. Você já não consegue fazer alguma coisa? Não, eu preciso estabilizar a minha vida. Tu passa a vida inteira e não vai estabilizar nunca. Por quê? Os sentimentos que estão em você não são verdadeiros. Você quer que seja, mas não são. Então, tu tem que ter muita coragem para olhar dentro de você, mas tem que ter muita coragem mesmo. Mas muita coragem. Para você reconhecer que você está errando. Tu pode ser muito inteligente, mas em alguns quesitos você não sabe lidar. E é isso que vai causando os problemas de toda a sua inteligência que você não consegue desenvolver. Tudo, tudo, tudo envolve um ritual. Então, se você quer resolver a coisa, faz direito. Agora, se você não quiser, tu quiser viver uma aventura, quiser passar por uma experiência, é muito bom. Mas sofrer que só. Você sabe que o sofrimento é o que mais ajuda da pessoa a evoluir. As pessoas escolhem o sofrimento. É incrível. As pessoas gostam disso. Orgulho, vaidade, deixa a pessoa cega. Só que ela não percebe que está cega, porque ela se acha que sabe tudo. Ela acha que sabe tudo. esse é o grande problema. O espírito não pode te obrigar. Como é que vai obrigar? Já que tu escolheu esse caminho, vamos lá. Tem mais alguma coisa para quebrar na cara aí? Tem mais um pedacinho para quebrar? O espírito já fala, olha, isso não dá certo. Ah, mas eu vou sofrer. Já está sofrendo. Ah, mas eu vou sofrer mais. Vai sofrer mais ainda. Ah, mas será que não dá para dar um jeitinho? Dá. Quando não tiver mais nada para quebrar de cara, quando não tiver mais nada com o que você aguentar, aí você vai falar, olha, cansei. Eu devia ter te ouvido, não é? Eu devia ter me enchido de bril. Fala, não, eu não sou assim. Isso está errado. Não adianta eu querer que o errado fique certo. Porque eu quero, porque o mundo agora está falando que tudo que é errado está certo. Então vai. Vai na onda. A onda vai dar onde? Nas pedras, na areia. depois tu vai ver que a onda vai te voltar para o mar, vai te misturar com todas as energias que o mar tem e você vai estar lá. O vento te leva para um lado, o vento te leva para o outro, aí vem uma tempestade, vem uma calmaria e você se deixa levar. o espírito, ele não desperdiça tempo e muito menos vai fazer você perder seu tempo. Então, para você, primeiro, tem que ser disciplinado. Tu não acordou cedo para vir aqui? Acorda cedo todo dia sem reclamar. Tu vai ter que enfrentar coisas ligadas ao seu coração, seus desejos, essas coisas doidas que aparecem assim, repentina, que vão contra tudo aquilo que é normal. O que é normal. Não o que é anormal. Aí você tem que enfrentar. Se você não enfrentar, preste atenção que começa a acontecer com a tua vida. Você não consegue ter paz. Você acha que é paz, mas não consegue ter paz. Às vezes, é muito dolorido ter que enfiar o dedo na ferida. É muito difícil, às vezes, você espremer aquele pulso para sair que vai doer horrores. Vai doer que só. Então, não adianta tu ficar se engambelando. O espírito te ensina o que é certo. Se tu quiser fazer, tu faz. Se não quiser, não tem problema nenhum. Tu sai dessa vida, volta para outra vida, tu só vai trocar de corpo. Vai pegar um corpo mais bonitinho, mais feio. Vai trocando de corpo, só que você não muda. O tempo de mudar, quem resolve é você. o espírito mostra, traz um problema. O espírito apresenta a solução para você trabalhar em você intimamente e as vibrações que te envolvem. pensa que é fácil fazer? Tu acha que foi fácil arrumar o problema que tu tem? Fala a verdade, foi fácil arrumar esse problema? Não, não foi não, mas você quis muito, não quis? Tem problema aqui com empresa? Você não quis muito ter uma empresa? Mas nem sempre você se preparou. Você não quis muito uma pessoa, essa pessoa agora virou um obsessor na tua vida. Tu amou tanto, tu amou tanto que esqueceu de você. Você quis muito isso, mas você não se cuidou, não se preparou. É aquilo que poderia ter sido bom. Virou um fardo tão pesado para tu carregar que é difícil agora você tirar esse peso das suas costas, não é não? o espírito sabe como fazer isso. Por quê? Tem que voltar na origem dos problemas. Se não, vai resolver o problema aqui, sabe o que vai acontecer ali na frente? Você vai errar de novo. Por isso que nosso senhor fala, conheça a verdade, que a verdade te liberta. Pensa que o espírito, a vida do espírito é mole? O espírito tem que ir atrás das raízes dos seus problemas para que você não erre mais. Só que as pessoas, o espírito pede para ela fazer uma coisa, ela faz outra. Faz assim, ele faz assim. Não faz isso, aí eu vou fazer. O que vai acontecer? Aí o espírito volta, aí vem outro e fala, olha lá, você pedir para ele fazer isso, olha o tamanho da merda que ele já fez. Você mal limpou aqui, já tem mais 10 montes lá, olha. O espírito sempre vai ensinar a você fazer o que é certo, mesmo que doa, mesmo que seja muito difícil de fazer. Mas ele sempre vai te ensinar o que é certo. sempre. Porque ele nunca vai querer o teu mal. O mal da nossa vida quem produz somos nós. Ninguém faz mal para você, é você que faz o mal para você. Só que você não aceita, você acha que foi o outro. Você acha que são os outros, mas não é não, é você. E é isso que o espírito às vezes tem que voltar a várias encarnações suas para lá atrás começar a mexer com a sua alma. Vai acertando uns parafusos em você que está solto. Espero que vocês entendam e aprendam que aquilo que o guia pede para você fazer, por menos que você possa entender, é para o teu bem. Só isso. É só o teu bem. Por mais que doa, é para o teu bem. Por mais que você saia dali, porque tem muita gente que sai daqui, sabe? Chega ali na frente e começa a xingar a gente. Ah, começa a xingar. Mas xinga mesmo, sem dó. Chega na rua então, junto com os outros obsessor, nunca mais volta aqui. não tem problema. Aí passa uma semana, duas semanas, um mês, dois meses, aí está a pessoa na porta de novo, acho que eu vou entrar, ninguém sabe que eu xinguei, ninguém sabe que eu amaldiçoei tudo, que eu desejei até que fechasse a casa, desejei até que aquele médium morresse, para não ter mais que ouvir essas coisas, vai que apareça um médium mais bonzinho, não é? O problema não é o médium, é o espírito. Então, pensa bem.